Olá, criamos este vídeo para você saber como parametrizar a exclusão do ICMS da base do PIS e do COFINS através do configurador de tributos. O STF decidiu que o ICMS não irá mais compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e do COFINS. Para atender essa decisão, vamos utilizar o configurador de tributos, que é uma ferramenta que permite que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal seja configurado usando fórmulas, que podem ser liberadas pela TOTUS como fórmula modelo ou cadastradas diretamente pelo cliente, agilizando muito tempo na implementação de legislações e proporcionando autonomia e flexibilidade nas parametrizações fiscais de notas de entrada e saída. Atualmente, já existem fórmulas padrões que podem ser utilizadas para atender este cálculo, portanto, não é necessária nenhuma atualização de pacote, apenas realizar as parametrizações no configurador de tributos. No menu principal, faça a busca por configurador de tributos, clique nesta opção para entrar na ferramenta. Já na tela do configurador, no canto superior esquerdo, clique no menu, onde é possível incluir os cenários fiscais, território fiscal, tributos, fórmula do tributo, classe fiscal e seus relacionamentos. Verifique se existe o território fiscal de origem e destino igual a Brasil, onde os campos Estado e Cidade devem estar igual a asterisco. Caso não exista, inclua um novo registro. Para esta configuração, propomos dois cenários. O cenário de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS com território origem e destino igual a Brasil e as classes igual a asterisco. No território de origem, associamos a fórmula de cálculo aos dois tributos, PIS e COFINS. Por fim, é possível realizar a simulação do cálculo através da rotina de faturamento. Para outro cenário proposto, vamos criar uma classe e vincular as naturezas isentas a esta classe. Criamos um novo cenário para as naturezas isentas, para território Brasil e destino Brasil e para a classe que acabamos de criar, sem vincular nenhuma fórmula a esta classe. E por fim, simulamos uma nota utilizando uma natureza isenta, onde não utilizou a fórmula de cálculo. Agora você conhece a fórmula para excluir o ICMS da base do PIS e COFINS e como aplicar através do configurador de tributos. Para mais informações, consulte a documentação técnica, seu canal de atendimento ou visite nosso canal Toto Soluções.